Olá, querido assinante! Olá você, investidor de XRP, eu sou o Master Coach André Hernado, sou coach financeiro. Eu trago para você uma importante informação de um parceiro da Ripple que começa a se expandir pela Europa. Muito interessante essa informação, você vai curtir bastante. E uma notícia ainda mais relevante é que a juíza que está cuidando do processo da SEC contra a Ripple adiantou a decisão sumária do processo em cinco semanas. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Agora vamos lá para dentro para o compartilhamento de tela. Matéria do Today de hoje, 29 de abril. Nenhum parceiro da Ripple vai assumir mercados europeus. Matéria de Tommy Wabald, empresa fintech de Singapura. Nenhum aproveita a tecnologia blockchain da Ripple. Cliente Ripple, a Nenhum está em negociações para fazer uma aquisição avaliada em mais de 400 milhões de dólares para impulsionar uma expansão adicional na Europa, afirmou recentemente o CEO e cofundador Fragit Nanu. A empresa fintech de Singapura, Nenhum, aproveita a tecnologia blockchain da Ripple nos corredores das Filipinas e do México para oferecer remessas. Nenhum é o primeiro na região da APAC, que é Ásia Pacífico, a oferecer corredores da América do Norte e do Sul para vários países do Sudeste Asiático, graças à RippleNet. A pegada da Nenhum na Austrália, Singapura e Malásia também foi reforçada graças a novas conexões de rede. A Ripple continua a expandir-se por toda a Ásia Pacífico, com a Coreia como a próxima prioridade. De acordo com Raul Advani, chefe da política Ásia Pacífico da Ripple, a empresa planeja entrar no mercado coreano a sério este ano de 2022. A Ripple está particularmente interessada no mercado coreano, afirmou o alto executivo na conferência O Futuro do Blockchain e Ativos Digitais na Coreia, que foi organizada pela Ripple, GBC Coreia e Oxford Métrica e aconteceu no dia 27 de abril. Advani também afirmou que o processo em andamento da Ripple, SEC, não tem impacto na adoção da plataforma de remessa da Ripple, especificamente liquidez sob demanda ODL, que é uma das meninas dos olhos da RippleNet. Eu vou preparar um vídeo só falando sobre o ODL para você conhecer esse produto incrível da Ripple. Atualizações recentes no caso Ripple. Em uma decisão recente, a juíza analisa Torres do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, estabeleceu um cronograma de briefing para a Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. 29 de abril, hoje, as partes apresentaram um cronograma conjunto proposto ao tribunal para aprovação. Depois de revisar a carta das partes, o juiz Torres ordenou que todas as moções que excluíam o testamento de peritos fossem totalmente informadas até o final de agosto. Qualquer pedido de julgamento sumário deve ser apresentado até setembro de 2022. A Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários terão pouco mais de um mês para apresentar suas oposições e moções. As moções para julgamento sumário devem ser totalmente informadas até 15 de novembro, um mês antes do prazo original especificado pelas partes. Que notícia maravilhosa para nós, investidores de XRP. O pessoal estava meio triste, meio desanimado. Ah, jogaram a decisão sumária só para dezembro. Depois, só em março de 2023, a juíza vai realmente bater lá o martelo e a decisão será proferida sumariamente. E agora, a juíza Torres antecipa e coloca ali cinco semanas praticamente com antecedência do que estava sendo previamente marcado. Então, as partes vão ter que correr com isso para poder apresentar à juíza aquilo que foi solicitado. E, a partir daquela data, não mais será aceito nenhum tipo de moção, nenhum tipo de apelo, nenhum tipo de pedido de vista, nada disso. É uma excelente notícia para você, para mim, para todos nós, investidores de XRP. A Ripple, por intermédio do seu parceiro nenhum, está se alastrando pela Europa. A Ripple, em ação direta da indústria, vai melhorar o corredor para a Coreia, crescendo fortemente na Ásia, crescendo fortemente no APAC, que é o corredor Ásia-Pacífico, crescendo fortemente na Europa, por intermédio dos parceiros. E aqui só vem corroborar o que eu falei para você no vídeo que está aqui no canal, que 95% dos negócios da Ripple são fora dos Estados Unidos da América. A Ripple não é dependente dos Estados Unidos para continuar a evoluir, continuar a crescer. Uma ruptura nesse relacionamento entre Ripple e Estados Unidos da América, devido ao processo da SEC, só vai prejudicar o próprio país, porque a Ripple consegue ter vida fora dos Estados Unidos. Existe vida para a Ripple fora da América do Norte. É isso que você, investidor, precisa ter em mente, precisa desenvolver essa crença de que você tem em mãos um ativo muito forte e cuidado com o FUD, tá bom? Cuidado com o FUD. Muita atenção ao que você está lendo, muita atenção ao que você está ouvindo, passe as suas análises e, a partir daí, tire suas conclusões. É uma honra estar aqui fazendo conteúdo para você, é um prazer imenso saber que você está do outro lado, me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Entenda, esse vídeo é temporal, ok? Tudo que for passado para você é válido para a data de agora, 29 de abril, às 5 horas da tarde. Você pode ver esse vídeo em algum outro momento e as informações não mais serem tão precisas. É porque vale para hoje. Lembrando a você que o mercado de criptomoeda é altamente volátil, totalmente especulativo. Então, cuidado com o dinheiro que você traz para esse mercado, beleza? Invista em criptomoedas, aquele dinheiro que não vai lhe fazer falta. Não pegue dinheiro emprestado para investir em cripto. Não deixe de comprar algo para investir em cripto. Não gaste em criptomoedas aquele dinheiro que você precisa pagar uma conta. Não invista hoje achando que vai dar resultado daqui a 10 dias. Pode ser que aconteça e dê bom, mas pode ser que dê ruim e o seu dinheiro você vê diminuir. E aí você precisa dele e você não tem. E aí você acaba saindo do mercado em prejuízo. Sempre lembrando para você que o prejuízo, ele só vai acontecer quando você sair do mercado, quando você retirar o seu investimento. Enquanto você continuar no mercado, você tem uma perda no capital, mas não tem prejuízo. O prejuízo só acontece quando você realiza. Da mesma forma, o lucro só vai acontecer quando você realizar. Ótimo saber que você está aí do outro lado. É uma honra ter você comigo. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para que o algoritmo do YouTube entenda esse conteúdo como relevante e espalhe esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação, ative o sininho para você receber o conteúdo sempre que eu colocar aqui. Um grande abraço e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau!